Música 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 Oi meninas, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem E eu optei hoje por ensinar a vocês uma maquiagem com um tom de azul Que eu acho lindo Eu já queria ter gravado há um bastante tempo Mas hoje finalmente eu consegui postar pra vocês E eu acho que ficou uma combinação bem legal Mas quem gosta de um estilo mais chamativo, por exemplo Vocês podem usar um batom mais forte, certo? Então vai do estilo de cada um Mas eu acho que essa combinação ficou bem legal Eu espero muito que vocês gostem do vídeo Eu fiz com muito carinho Então é isso, eu espero muito que vocês gostem E vamos ao tutorial Então gente, essa maquiagem é super simples E pra gente começar Nós vamos usar, precisar só dessa paleta aqui Que ela tem Essas quatro opções de tom de azul Música Música Muito maravilhosa, não é? Então a gente vai usar os dedos mesmo Mas se vocês quiserem usar Com o pincel também Vai de cada um Mas eu acho que com os dedos fica melhor Eu vou começar com a sombra Que ela é mais forte Ah, essa aqui Que ela é mais escura Olha Ela tem os glitters maravilhosos também Eu vou aplicar aqui Vai ser usada como uma base Pra nossa maquiagem Tá? Mas eu vou colocar só um pouco mais Ó Cada um que é ótimo Mas vai ser usada mais como base Da maquiagem mesmo Pronto, ó Ficou assim Eu peguei de leve mesmo Porque como eu falei Vai ser só uma base Agora nós vamos vir com o tom acima Dessa aqui Ó, a gente usou essa E vamos usar essa aqui agora Que é um azul maravilhoso Olha que lindo Ó Também é muito pigmentado É lindo, gente E aí Pronto Agora que a gente já pegou aqui Já temos mais ou menos Assim, o começo, né Da maquiagem Nós vamos vir com o pincel mais fofinho, ó De esfumar E vamos pegar o preto Da paleta Ele é um preto a par Mesmo Tem uns leves glitters Mas quase não aparece E eu dei só um Uma pinceladinha assim E vamos só fazer uma leve Marcação de preto aqui, tá? Assim Não tem problema se pegar no azul Então a gente vai esfumar, ó Como eu falei Não tem problema se pegar no azul Que a gente vai colocar Outra sombra De azul aqui, certo? Então a gente vai É até legal que vocês esfumem Com o azulzinho mesmo Peguem um pouquinho Pra ficar um degradê bem legal Ó Ficou assim O côncavo bem marcadinho Voltando com a paleta Voltando com a paleta Nós vamos pegar esse outro Tome de azul Esse Assim Ele também, ó É muito lindo E vamos colocar em cima Só da pálpebra móvel, tá? Cuidado pra não pegar no côncavo Pra não O preto ficar muito apagadinho Tá? Então, ó Vocês viram? Ficou o azul bem lindo Assim E agora Nós vamos Nós vamos pegar esse pincel pequenininho mesmo E com uma sombra prata Essa aqui do cantinho, ó Nós vamos iluminar Tanto o cantinho lacrimal Quanto Pior 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 da sobrancelha Tá? Agora Com o delineador Nós vamos Fazer um delineado Meio fino Meio grosso Um delineado médio Digamos Ficou assim Vamos corrigir Eu gosto de corrigir com sombra preta Vou usar mesmo que eu marquei o côncavo Só pra corrigir essas falhinhas que ficam Pro delineado ficar mais perfeitinho Agora com o mesmo pincel Eu vou tirar o excesso de sombra preta Ficou bem pouquinho E com a sombra azul Que ela é Essa aqui E essa Nós vamos misturar as duas Assim E vamos passar aqui, ó Na raiz dos cílios inferiores Se vocês quiserem pegar mais Pra dar um destaque, ó Só pra dar um diferencial, ó E pra finalizar os olhos Nós vamos vir com o rímel Ficou assim Os olhos Agora nós vamos fazer a pele Então, gente É, pra ver de não ficar muito longo Eu já passei a base Eu usei a base mate da Vult Que vocês já conhecem Que é essa aqui, ó Essa aqui é a cor bege 4 Certo? Ela é muito boa E eu acho que Como é uma maquiagem Mais pra festas Pra noite Eu acho que essa base Super linda, assim Com a ocasião Porque ela é bem resistente Então essa eu acho Que é uma ótima opção Se não deixa a pele brilhosa Assim, pelo menos Ela dura, assim Em torno de 4 horas Com a pele mate Pelo menos em mim, né Assim Minha pele, ela é normal A seca Em mim Ela começa a aparecer Os leves brilhinhos Que vocês conseguem ver Mas é Que aparece mesmo Por conta do reflexo Também Mas À medida que o tempo vai passando Vai aparecendo esses brilhinhos Mas, assim Ela dura umas 4 horas Mate na minha pele Então eu acho Que essa é uma base Que vale a pena Se você quer investir Uma coisa mais em conta E mais acessível Então eu acho Que essa é uma super Dica pra Se você tá procurando Uma coisa de qualidade Então eu usei essa base Então eu usei essa base De blush Eu escolhi usar Esse aqui da Make B Que é a cor Sublime Sublime roseu Ela tem essa da cor E ela é um blush Assim Eu acho que Ilumina bem As maçãs E pro meu tom de pele Eu acho que super combina Eu gosto de aplicar um pouquinho Aqui no nariz Com o restinho que fica No pincel Agora de batom Como eu queria Dar mais foco Pros olhos Eu decidi usar Um batom mais nude E eu escolhi Esse aqui Da Vult Também Que é a cor 02 Que é um batom Que eu amo Gente Ele é muito bom E eu gosto Sempre de tirar o excesso Pra o batom Secar mais rápido Tá? É uma dica Pra vocês Aí ele tá parecendo Que é um rosinha Mas ele é um nude Com fundo rosadinho Ele fica lindo E eu acho que Combinou com a maquiagem Ó Agora gente É só soltar o cabelo E arrasar Enquanto que é a ocasião Esse tutorial de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu acho que Foi uma maquiagem Super fácil de fazer Que não leva 20 minutos É uma maquiagem Que dá pra usar Super, super, super Em festas À noite E pras meninas Que gostam de Sair à noite Com maquiagem Que dê mais foco Pros olhos Eu acho que Essa é uma super sugestão E que é muito simples De fazer Vocês viram E eu usei Produtos super em conta E muito acessíveis Eu espero que vocês Tenham gostado Da sugestão Caso vocês queiram Dar foco Para o rosto Todo Vocês coloquem um batom Um batom Mais chamativo Por exemplo Mas é porque Eu sou Ou boca tudo Ou boca tudo Ou olho tudo Então eu sou mais Desse estilo Mas sim Pode ser que um dia Eu use Tudo Bem estimativo Mas hoje Eu acho que Essa combinação Ficou legal Mas vai do estilo De cada uma de vocês Quem gosta de Sair muito Então fica aí Essa sugestão Para vocês Eu espero muito Que vocês aproveitem Essa sugestão Que vocês usem Bastante Não esqueçam De clicar em gostei Para mim É muito Quem tiver sugestão De vídeos Comentem aqui embaixo Que é muito importante Gente Eu adoro Quando vocês deixam Sugestões para mim Eu sempre anoto No meu caderninho E assim que eu puder Eu gravo Com certeza E vou postar no canal Não se preocupem Que eu anoto os pedidos De vocês todos E para quem gosta Dos meus tutoriais De maquiagem E quiser deixar sugestão Eu vou amar Ah gente Sugestão para mim É ótimo Me ajuda muito Fora que atende O pedido de vocês Então se vocês Tiverem alguma sugestão De maquiagem Ou até mesmo De outro tipo de vídeo Vocês deixem nos comentários Que com certeza Eu vou anotar E gravo para vocês Tá bom? Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Que estão aqui Do meu lado Tá? Curtam a fanpage Que eu estou postando Várias coisas legais Por lá Para vocês se inspirarem Também E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau